Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui realizando um sonho, né, Jota? É a inauguração da nova sede da Imobiliária Casa na Serra. Nós reunimos amigos, parceiros de negócio e muitos clientes para comemorar com a gente essa nova etapa. Aqui dentro tem muita história, muitos amigos, muitos negócios e cada um deles representa a história da Casa na Serra. Tá aqui hoje presenciando o sonho dele se realizar, que realmente não tem preço, pessoas que eu admiro demais, sabe? Indicaram um ótimo negócio, sempre de forma realista, vendendo sonhos, mas sonhos concretizáveis. A gente consegue coisas que de repente não parecem ser possíveis. Eu fico até emocionada em falar deles, porque eu vi a trajetória deles desde o início. Então eu já comprei casa com eles, já vendi minha casa com eles, competentes, eles têm o que a gente precisa. Jonas e a Paola foram maravilhosos na busca de um imóvel pra gente. A minha casa nova é muito legal. E vamos unir útil ao agradável, alugando e também usando quando não estiver alugado. Realizando um sonho junto com o pessoal da Casa na Serra. Tchau. Tchau.